Música Oi gente, eu sou a Mila Cristi e bem-vindos ao meu canal no Youtube, minha casa, meu mundo. Bom, muita gente me conhece pelas novelas que eu já fiz na TV Globo, na Record e atualmente no SBT. E também me conhecem pelas minhas sardinhas. Eu, teve fase que eu gostei das sardas, teve fase que eu não gostei. Mas eu aprendi a me aceitar do jeito que eu sou. Porque, meus amores, não tem outro jeito de ser feliz, não é? Eu já fui tanta coisa, gente. Eu comecei minha carreira dançando no especial do Roberto Carlos, pouca gente sabe. Já fui mordeiro, morei um ano no Japão, fui mordeiro pela Ford Modos aqui no Brasil, a Satora no Japão. Trabalhei demais lá, já apresentei programa para adolescente e também programa infantil, que eu até gravei um disco. Música Mas agora eu vou compartilhar com vocês essa nova fase da minha vida. Eu vou abrir a minha casa para vocês, para a gente falar de assuntos que eu gosto muito. E eu tenho certeza que muita gente gosta também. São vários tipos de tema. Por exemplo, decoração e reforma. Música A minha família adora colocar a mão na massa, sabe? A gente está sempre fazendo tudo, o tempo todo. E até, ó, economizando a mão de obra, certo? Fica mais barato a gente fazer a gente mesmo. E eu sou mãos à obra. Eu sou super mãos à obra. Eu vou inventando e vou fazendo. A gente vai aprender aqui, eu inclusive, a organizar o seu closet, o seu armário. Vai aprender a se vestir bem. Eu vou falar também de moda e beleza. Aqui no meu cabarinho, no meu closet. Vou receber gente famosa que entende do assunto também. Gente, que emoção agora de fazer esse spoiler para o meu canal do YouTube. Olha só. Eu tenho visto a novidade, gente. Que maravilhosa. Eu estou muito ansiosa. Eu quero aprender a começar de novo. Ai, vai fazer assim, minha. Ela já contou o que vai ser, gente. Ai, não podia contar. Não, você pode tudo, amor. Não é mais um spoiler. Agora a gente já revelou. O spoiler é do YouTube que vai ser o canal. E a Cláudia vai ajudar, vai participar também. Eu estou atrasada. Tchau. Culinária vegana e vida orgânica. Aqui, olha. Tem uma banana, tem uma amadura aqui, olha. Nossa. Para plantar as bananeiras... Olha, olha quanta banana. Eu vou fazer biomassa. Pode usar a casca também. A casca tem muita vitamina. Nós vamos ter aqui na cozinha um sistema aquapônico. Um sistema aquapônico. O que é isso? É tipo uma horta, gente. Ela vai estar quase dentro da cozinha. E em Culinária é vegana? Porque eu sou um pouco vegana. Eu não falo que eu sou vegana totalmente. Porque eu não sou radical, sabe? Ativista. Eu não sou isso. Mas eu realmente gosto de comer muita verdura, legumes. E ter uma vida saudável. Eu sou bem natureba. Sempre fui. E eu acho que tem muita gente curiosa para saber. A receita legal de um suco verde. E de uma comida que é bacana, assim, vegana. Com sabor. Com sabor. Que é o principal. Também vamos receber na cozinha chefes, gente de restaurante. Para nos ensinar e me ensinar também como cozinhar. Não é que eu sou chefe de cozinha. Mas eu cozinho bem. Vocês vão ver. Nós vamos fazer várias receitas incríveis para você aqui. Nesse canal. Maravilhoso. Estou tão feliz. Ai, gente. A bom. Música 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 Tchau.